Conheça os benefícios da bandagem elástica no atendimento. Indicada para diversos processos, como o da alívio da dor, ativação e inibição muscular, drenagem linfática e redução de edema sólém da recuperação e prevenção de lesões. Na hora de aplicar, lembre-se de alguns detalhes. Recortar as pontas da fita e realizar também a higienização no local de aplicação. Se atente na tensão da fita e aqueça a região aplicada, seja com a mão ou paperou.